A escola Fiocruz Governo oferece formação de pós-graduação, estrito e lato senso, mas também cursos livres. A gente entende a escola como uma escola em rede, integrada tanto ao sistema Fiocruz, quanto às instituições educacionais parceiras também aqui do território. A escola, ela busca articular o conhecimento produzido na academia pelos nossos pesquisadores com os saberes que vêm do serviço e também as demandas dos territórios. Esperamos também que a vivência nessa escola, a experiência, agregue não apenas o conhecimento necessário ao exercício profissional na gestão das políticas públicas, mas que a gente desenvolva um pensamento crítico, reflexivo e que nos faça atores transformadores dos nossos espaços de trabalho e também da sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto